Fala galera, tudo jóia? Bora fazer aqui um HCE, turma. Vou fazer um level 18, Batalha Eterna. Eu tô aqui de suporte e tô levando o set de skip e o set aqui pra fazer o boss, que é o set de arcano. Essa PT aqui eu achei no chat do Albion, PT aleatória, tô sozinho fazendo aqui. Tô na live agora, espero que o meu notebook não me trole, que eu não, porque eu tô na live e é perigoso ficar agarrando. Espero que não me trole, porque esse mapa é difícil pra caramba. Agora que não tem mais como refletir, esse mapa ficou muito difícil, galera. É o level 18 dele, então a chance do tanque morrer, a chance de alguma coisa acontecer e dar merda é gigante. Então vambora, seja o que Deus quiser. Level 18 aí, fazendo aqui na live. Se você quiser acompanhar em tempo real os vexames ou as glórias, é só chegar junto na live. O pessoal, vixe, tá dando uma travada. O pessoal que tá na live falou que tá travando. Espero que não atrapalhe. Joguei um veneno, bate e bota. Ele já vai puxar, joguei um veneno agora, ele já vai puxar pra fazer a próxima pull. Eu esqueci de usar o batidão, ó. Já vou usar o batidão agora. Assim que o tanque chega perto, eu já uso o batidão. Ah, o dano que o tanque sofre, véi. Level 18 sofre muito dano. No, o Healer tá morrendo. O bicho tá agradando em mim, parece. Nós temos aqui um Frost, ó. Nós temos um Frost com Lume ainda, T7. Com certeza esse Frost aqui, ele é amigo do dono da PT. A chance de dar merda agora aumentou 200%, galera. Porque nesse boss final, se a PT não tiver dano o suficiente, o tanque acaba morrendo, entendeu? Porque ele não tem defensiva suficiente. Vamos ver o outro DPS? O outro DPS tá bom. É... Espero que dê certo. Joguei um veneno. Eu usei meu capacete só pra espantar os bichos. Bati e bota. Sempre batendo bota. Quando você tá com o peito de fogo, você tem que sempre bater bota. Usei aqui pra quebrar a armadura. Usei o batidão no tanque de novo. Pronto. Essa caveirinha causa muito dano, véi. Eu tenho que sempre bater pra recuperar minha vida também. Já vou quebrar a armadura de novo. Quebrei com o capacete. Eu não gosto muito desse capacete, não. Prefiro o outro capacete. Prefiro aquele capacete que vai resetar o meu peito. Olha o dano que eu sofri, galera. Essa caveirinha causa muito dano, véi. Você tá doido. Quebrei a armadura delas. Eu vou trocar pro outro capacete, pra eu ter dois peitos. De fogo. Tô gostando mais dessa build aqui, ó. Troquei. Que aí eu vou ter dois peitos de fogo. Pronto. E aí, cabuloso. Como é que você tá, mano? Daqui a pouco eu vou ler as mensagens aí, galera. Batendo bota. Usando aqui o raio. Jogando veneno. Obrigado pelo follow. Batendo bota. Assim que acabar meu peito de fogo, acabou. Não, acabou não. Nossa senhora, tô nem enxergando. Acabou. Agora eu uso o capacete e uso o peito de fogo de novo. Duas vezes, tá vendo? Tô queimando aqui duas vezes o bichinho. Aí, ó. Eu acho que assim ficou melhor, né? Com dois peitos de fogo. E aí, cabuloso. Eu tô jogando aqui de suporte, pessoal. O pessoal na live perguntando de que eu tô jogando. Suporte com peito de fogo e o capuz de resetar o peito. É uma build diferente aí que eu tô usando de vez em quando, que eu gosto, pra dar uma variada. Nossa, eu nem coloquei o tanque na primeira posição. Coloquei o tanque agora na primeira posição. Ele tá esperando aqui o arqueiro, pra poder fazer o arqueiro ali na frente. Lá vai ele. Agora começa a dificultar, pessoal. Agora tem os arqueiros. Pronto. Já vou correr lá e já vou usar meu peito de fogo. Nossa, tem que desviar das flechas. As flechas. Joguei um veneno no arqueiro. Bati bota. Bater bota o tempo todo. Assim que acabar meu peito de fogo, nossa, ele vem em mim. Vou usar outro. Vou derreter esse bicho. Dois peitos de fogo. Eu acho que eu fiz besteira, né? Eu devia ter deixado pra usar na minha próxima pool. Que a próxima pool vai ter dois arqueiros. Agora eu tô sem. Se bem que vai voltar o outro peito de fogo, vai voltar agora. Ah, ele vai esquipar, galera. Que maravilha. Eu gosto assim. Vai esquipar até o checkpoint. Que aí a gente faz menos arqueiros. Eu gosto quando o tanque quer fazer com menos emoção. Que aí fazendo menos arqueiros é menos chance da galera morrer. E esse aqui é o mapa level 18. É um mapa difícil. Muita gente morre. Tô sem o capacete, ó. Agora eu posso ir. Eu vou até o checkpoint. Tem que tomar cuidado aqui pra não agrar os bichos lá embaixo. Eu já vi muita gente agrando esses bichos aqui, ó. E dando merda. Você leva muito dano com essa build, né? Ontra perguntando. Então, pessoal. Eu não levo dano por causa do porco assado. Enquanto eu vou causando dano nos mob, eu vou recuperando minha vida, entendeu? Aí sempre que você usa essa build, você tem que usar aqui o porco assado. Boa noite, chavoso. Tudo bom, mano? Tô fazendo aqui o vídeo pessoal na live, conversando com a galera. E gravando também pro YouTube. Eu pausei as notificações. Ah, ele quer que eu puxo. Caralho, fiz merda. Fiz merda, galera. Ah, eu tô sem food. Nossa, eu tava sem food. Tá bem que eu tenho outro. Quando eu morro, eu perco a minha food. Sem querer eu cheguei perto do bicho, galera. E aí eu agrei todo mundo e morri. É o famoso fiz merda. É o famoso deu ruim. F, F. Ele queria que eu puxasse as caveirinhas, eu acho, não é? Ele queria fazer big pool, ele queria que eu puxasse as caveirinhas pra poder fazer uma big pool. Eu acho que era isso. Eu esqueci, tem tempo que eu não faço esse mapa de shadow. Eu esqueci o que ele é, o que ele queria. Mas ele fez do jeito tradicional mesmo. Deixa eu colocar aqui as paradas. Nossa, ah, meu Deus. Eu fui ler o chat, galera. Eu fui ler o chat aqui. Você é um herói de conseguir jogar com esse ping. Eu fui ler o chat e morri. Pessoal, ó, eu vou concentrar aqui, senão eu vou começar a morrer demais e perder muito dinheiro. Eu vou concentrar, não vou ler o chat, viu? Assim que eu terminar de fazer esse mapa, eu volto a ler o chat. Beleza, galera da live? Eu fui ler o chat agora e morri de novo, ó. Aff, Maria. O pessoal falou que eu sou um herói de conseguir jogar com esse ping. Pois é, leva 18 ainda. Eu jogo mais de suporte, porque é mais fácil. Quando eu vou jogar de DPS, por exemplo, eu já fiz alguns mapas aí que eu pensarei de DPS. E aí o ping, o lag, atrapalha demais, entendeu? E aí eu causo muito pouco dano. Nossa senhora. Vem, tanque, me salvar, seu filho de uma égua. Opa, desculpa o palavrão. Pi... Tem que usar toda hora aqui a bota, ó. Senão o bicho agra na gente, que nem a grona em mim ali. Mas deu certo. Ai, ai, vai dar certo, pessoal. Só morri duas vezes, não vou morrer mais. Obrigado pelo follow. Vamos ficar concentrado aqui de boa. Que vai dar certo. Level 18, não pode brincar não, galera. Level 18, não pode brincar. Tô esperando o tanque agrar lá. Tô esperando ele agrar... Agrar o arqueiro. Agora ele agrou. Joguei um veneno, bati e bota. Tem que ficar de olho agora pra eu não... Pra eu não tomar flechada na cara. Ó, as flechas. Tem que tomar cuidado pra eu não agrar também lá embaixo, entendeu? Se eu jogar um raio pra frente aqui, ó. Eu agro todo mundo. Eu não posso agrar lá na frente. Tem que ficar quietinho aqui, bem aqui em cima. Que aí eu não agro ninguém. O tanque agora eu vou jogar um veneno lá pra poder agrar os bichos. E assim que os bichos chegarem aqui na rampa, ele vai dar um Qzinho pra poder agrar os outros aqui na rampa, ó. Assim que ele subir na rampa com o pezinho aqui, ele vai dar um Qzinho, ó. Pronto. Nossa, ele agrou. Fudeu. Leva 18 e ele agrou o escorpião, galera. Fudeu. É o famoso fudeu. E eu tô queimando o bicho pra lá. Tô nem aí. Tô queimando o bicho. Vida louca aqui, ó. Vou queimar o bicho de novo. Nó. Olha o dano que eu tomei da caveirinha. Acho que eu vou morrer de novo. A chance é grande. Morri. Falei que eu ia morrer. Eu não vou dar suicide dessa vez, não. Vou deixar eles aí terminar de matar. Sem mim. Eu acho que eu morri pra caveirinha. Ou será que eu tomei a espadada? É, jovem. F, 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 F. Isso aqui eu fiz no risco mesmo. O certo seria eu trocar pro outro peito. Mas eu gosto de emoção. Sem emoção. Com emoção ou sem emoção? Eu gosto com emoção. Obrigado pelo follow. Bati minha bota aqui. Tem que bater bota o tempo todo. Senão fodeu. Usei errada parada. Eu vou queimar o bicho de novo. Tava no tanque, mas vai, né? Cancelou, pessoal? Sem querer eu cancelei meu peito. Ah, meu Deus. Eu apertei pra cancelar? Será? Nossa, eu não trouxe Brumário, véi. Eu não trouxe Brumário, pessoal. Fudeu. Eu não trouxe Brumário. Fudeu. Eu não trouxe Brumário, galera. É foda, véi. Mas o Hira tá com casaco. Acho que vai dar. Nossa senhora. Eu não trouxe Brumário. Ai, ai. Nós estamos fazendo já mob demais. Já nem precisava disso aqui, ó. Ah, eu morrendo de novo? Não. Não. De novo não, véi. Não é possível. Aff, véi. É a primeira HCE que eu faço hoje, galera. A primeira do dia. Tá tenso. Puta merda, véi. Ai, senhor. Dá-me paciência. É o lag. É o lag. Um milhão de reparo. O pessoal tá falando aqui na live. Não. Vai dar só uns 400 mil de reparo. Eu não trouxe Brumário. Tô fudido. E aí, pessoal. Isso aqui é o level 18. Não, 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 não. Lagou. Lagou, véi. Meu Deus. 75%. 5 milhões de reparo. Galera, é foda. Meu Deus. Ai, senhor. Mas vai dar dinheiro ainda, vocês vão ver. O pessoal falou que eu vou dar muito prejuízo. Se a gente conseguir fazer o mapa sem morrer, ainda vai dar dinheiro. O problema é esse. Fazer o mapa sem morrer. Eu tô sem Brumário aqui. Faltou Brumário, galera. Faltou Brumário. Deixa eu usar o Omelete, pelo menos, né? Devia ter usado o Omelete 7.1. Tô sem Brumário. Deixa eu usar o Omelete aqui. Deixa eu botar aqui pra recuperar a energia. Eu tô sem a capa de energia. Tô sem tudo, véi. Tô com... Nossa Senhora. Seja o que Deus quiser. Tomara que eu tenha que ficar batendo o tempo todo pra poder recuperar a minha energia. Eu tô sem a capa de energia. Tô sem tudo. Tô fudido. Nossa Senhora. Ah, o Elmo. Esquecendo o Elmo. Nossa. Esquecendo o Elmo, galera. Puta que na merda. Eu quase esqueço o Elmo, galera. Nossa. Tem que vocês verem. Tem dia que dá tudo errado. Tem dia que dá tudo errado. Ai, Senhor. Dá-me forças. Tô usando o Qzinho. O tempo todo usando o Qzinho nele. Agora eu uso o capacete. Eu já uso o meu Refresh. Ah, usei junto com o Tank. Fudeu. Usei junto com o Healer. Tem que ser cada hora um usar o dele. No final, eu vou pujar o bicho. Sem querer, eu usei junto com o Healer. Tem que ser o Healer usando o Refresh e eu usando o outro. O Healer usando uma vez, eu usando outra. Aí, ó. Vou usar agora o capacete. Usei. Já vou usar a minha bota. Usei minha bota e vou usar o meu Refresh. Depois, o Healer usa o dele. E vou dando o Qzinho aqui no Tank, ó. Pro Tank ganhar escudo, tá vendo? Agora, o Healer vai usar o dele, ó. Bom, o Healer usa o seu. Já usa o capacete. O Tank tá vindo pra perto de mim, tá vendo? Isso aí é bom demais. O Tank vindo pra perto de mim. Porque eu não preciso nem ir lá perto dele. É mais fácil pra mim. Usei aqui minha bota. E vou dando o Qzinho no Tank. Nossa, eu tô com muito pouco dano. Usei o capacete. E já vou usar o meu Refresh. E aí, eu vou revezando o Healer. Olha o dano. O dano tá muito pouco, velho. Muito pouco. Joguei aqui um Veneno. Usei aqui minha bota. Vou usar o capacete. E vou dando escudo pro Tank. Como o Healer já usou o capacete dele, só vou usar minha bota só pra poder recuperar aqui meu capacete. Não vou usar meu Refresh. Só vou usar meu Refresh depois que eu usar o capacete. Entendeu? Nossa, olha o dano. Usei o capacete e já usei meu Refresh. Espero que o Tank aguente. Usei minha bota. E agora eu vou usar de novo aqui o capacete. Usei. Agora o Healer usa o Refresh dele. Tá certinho, ó. O Healer tá fazendo certinho. Já vou usar minha bota daqui a pouco. Nem vai precisar. Nem vai precisar usar minha bota. Já vou usar o capacete e já vou dar o meu Refresh. Certinho. Vou usando escudo no Tank. Eu acho que eu vou conseguir pujar esse bicho aqui umas 3 ou 4 vezes. Porque nosso PT tá sem dano. Usei aqui a bota pra poder recuperar aqui meu Condown. Já vou usar o capacete de novo. Agora o Healer usa o dele. Isso aí, Healer. Tá quase na hora, pessoal. Tá quase na hora do bicho crescer. Usei minha bota. Tá quase na hora de eu começar a pujar ele. Assim que soltar magia, soltou. Eu uso o capacete e já uso o meu Refresh. Ó, agora começou, hein. Deixa eu ver se cresceu. Cresceu, pessoal. Começou. Ó, estacou 1. Estacou 2. Estacou 3. Estacou 4. Pugei. Pugei. Estacou 1. Estacou 2. Estacou 3. Estacou 4. Soltou. Pugei de novo. E aí eu vou usando aqui no capacete. Eu vou usar um Refresh. Usei um Refresh. Usei a bota junto. Pra eu poder pujar. Pugei. Vai dar, galera. Vai dar. Usei o capacete. Matamos. Caralho. Matamos. Deu certinho, galera. Matamos com Frost ainda, hein. Um Frost com Lume 7.3. Esse é o ruim do HCE, galera. Eu morri 5 vezes por bobeira minha. Eu morri 5 vezes. As 5 vezes que eu morri foi por idiotice e burrice minha. No boss final, que é o trem mais difícil pra eu poder fazer, que é aqui usar o arcano e não errar nada, eu não errei nada no boss final. Mas na porra do skip eu morri. Eu morri pra todos os bichos possíveis. Meu Deus. Vamos lá pegar o baú. Que raiva, velho. É foda. Ah, Gold Chester. Deixa eu pagar aqui o cara. Quem que eu pago? Ah, o baú. Tem que pegar o baú, galera. Nossa, esqueci do baú. Caramba, pessoal. Tô esquecendo até do baú. Nossa Senhora. Deu 500 mil no baú. Os caras falando pra eu pegar o baú, pra eu não esquecer de pegar o baú. Eu tô esquecendo até de pegar o baú, galera. Deu 500 mil aqui o baú, ó. Nossa Senhora. Ó, veio uma botinha T8 aqui. Nossa, galera. Ó, veio 500 mil de loot no baú. E esse negócio aqui vale muito, ó. Cada um vale... Vale 10 mil cada um, tá vendo? Veio 170 mil aqui, ó. 150 mil. Caralho, velho. Quase que eu fui embora sem pegar o baú, galera. Tá de zoeira com a minha cara, né? Deixa eu dar o... Quem que é o dono do mapa? Como é que fala? Quem mesmo é? É Ru? Quem que é? É esse Deezer? Eu acho que é o Deezer. Deixa eu duelar com ele aqui. Dá 300 mil pra ele, que eu tô pobre. Me ajuda aí. Level 18, pessoal. A gente tem que dividir o mapa com o cara, entendeu? 350. Pô, o cara não aceitou 300, velho. Morri 5 vezes. Caralho. O cara é bravo. 350. O cara não aceitou. Tentei passar a perna nele aqui e deu errado. Ai, galera. É foda. Ó, eu ganhei 500 mil no baú e eu paguei 350 pro cara. Então, eu ganhei 200 mil no baú. Mais 100 mil de prata ali. 300 mil ao todo. Tem mais um baúzinho aqui pra fazer, ó. Aqui eu vou ganhar mais uns 100 mil, sei lá. Mais 200 mil, sei lá. Nossa senhora. Pra vocês verem aí como é que é. O primeiro do dia. O primeiro mapa do dia é essa confusão toda aí, ó. Tô mais perdido que cego no tiroteio. Deus me livre. Vão DPS. Esse DPS tem que fazer esse negócio aqui. Eu nem trouxe a botinha. Eu nem trouxe a botinha, velho. De poder pegar o baú lá embaixo, o loot. Aí, galera. Esqueci tudo, ó. A primeira do dia é assim. Você esquece o Bromário. Você esquece a bota. Só não esqueci o capacete que eles me lembraram. Você morre no skip. Você morre de tudo quanto é jeito possível. Mas ainda assim eu vou ter lucro. Vocês vão ver. É level 18, pessoal. Ainda assim eu vou ter lucro, ó. Ali no baú eu ganhei uns 300 mil, né. E aí o mapa vai me dar um dinheiro bom. E mais esse dinheirinho aqui, ó. Vou ter lucro ainda. Nossa, o cara morrendo, ó. Pega a prata, galera. Não posso falar. Tem loot pra mim, galera. Tem loot pra mim. Eu nem posso pegar que eu tô sem a bota. Eu esqueci a bota do esfolador. É foda, viu. Pode ser ver. Você é iniciante. Você é veterano. Sempre você faz merda. Cadê, galera? Pega esse trem aí. Vamos, vamos. Aí, ó, 154 mil, tá vendo? Peguei 154 mil aqui. Lá no baú eu peguei 550 mil, mas eu tive que pagar o mapa pro cara. Eu paguei 350 mil pro cara. Aí ficou 200 mil no baú, mais 100 mil de prata lá. 300, mais 100 mil aqui. 400 mil, 400 mil ao todo, abatendo aquela parte que eu paguei do cara. Fora, é, 400 mil. Vamos ver de reparo? Ah, pessoal. Deu muito reparo é porque eu tinha muito item na mochila, ó. Eu trouxe vários itens T8. Ou, eu já tava com 7 quebrado já, antes de eu fazer o mapa. Deu quase um milhão de reparo. Eu acho que eu tava com 7 quebrado já, será? Aí, ó. Paguei um milhão de reparo. Então, tô com 500 mil de prejuízo. Eu tava com 400 mil de lucro. Tô agora com 500 mil de prejuízo. Vamos ver quanto que deu o mapa. Vamos ver dinheiro aqui, ó. O mapa de prata que caiu no chão, deu 680 mil. 680 mil? Ficou elas por elas, hein. Ficou elas por elas. Vocês entenderam? Ó, deu 680 mil de prata. Mais os 400 mil que eu ganhei no mapa. Lá no baú final e no mini boss, no baúzinho. Deu um milhão total de prata. E eu paguei um milhão de reparo. Então, ficou elas por elas. Eu vou até sair da PT aqui. que foi tenso, foi tenso. Ficou elas por elas. Deu um milhão de reparo, um milhão de prata. Nossa Senhora, Deus é pai. Valeu, galera. Até o próximo mapa. Vou continuar fazendo aqui. Espero que o próximo dê bom. Não é possível.